Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guldu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Se você não for inscrito, se inscreva, se você ainda não curtiu minha página no Facebook Os links estarão na descrição desse e de todos os outros vídeos, certo? Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um negócio referente aos eventos e a pontuação que eu estou ganhando, tá? O que que acontece? Sempre mostra aqui a pontuação atual Embaixo a pontuação pra você passar pra próxima fase Eu, essa barrinha tava zerada, faz 55 minutos que precisa construir alguma coisa aqui E pra contar contapontos É bem difícil na verdade, e até acho que digo, pra quem já tem um certo level Pra quem tá começando consegue fazer isso daqui muito fácil, tá? Os prêmios não são dos piores, mas poderia ser um pouquinho melhor, é óbvio, como sempre Mas assim, a princípio pra mim não vale ficar se matando Até ir acelerando as coisas, etc Porém, eu resolvi fazer esse vídeo aqui Aqui diz que eu vou ganhar Que a construção vale um ponto Então eu tenho que ficar aqui em cima com 158 Porém, eu não sei porque tava zerado isso daqui E simplesmente foi pra 157 quando eu evolui uma vez Agora eu vou evoluir outra construção Tá? Pra outro level ali, que é uma serraria E vou tentar mostrar nesse vídeo aqui O pano ou outra serraria pra ver pra quantos que vai aqui Na questão do evento inferno Lembrando também que existe sim um evento individual Que no caso está valendo aqui Caçada aos monstros e tal E realmente, ó E realmente, ó Sempre começa com zero Ou seja, ele não pega seus pontos lá de trás, tá? Ele simplesmente Vem daqui a pontuação E segue A continuação Então de hora em hora Tem um evento infernal Que seja construção, pesquisa ou treinamento Tá? E é por quantidades Né? Eu achei uma coisa bem estranha Eu não sei se eu vou fazer quando eu tiver aqui A questão do exército Porque eu pensei assim Cara, eles dizem que é simplesmente você treinar Tropas do level 1 ou tropas da tier 2, tá? Tier 1, tier 2, tier 3 e tier 4 Vale uma quantidade de pontos Só que eu falei Cara, como o tropas é assimilado em questão de quantidade O que que acontece? Eu fico pensando o seguinte Se a tropa é quantidade Então se você treinou mil tropas Você só vai ganhar um ponto? Não sei Então vamos lá Vamos fazer aqui Eu vou atualizar Vamos ver se vai pra 158 Beleza Vamos vir aqui É, ó Não foi Tá vendo? Foi pro dobro Ou seja Eu ganho 157 pontos Né? A cada vez que eu upo Então isso daqui de um ponto Aqui tá errado Então é estranho Sabe? Ou simplesmente Um ponto É eu Treinar Uma casa por vez E assim sucessivamente Tá? Né? Paciência Quando você ajuda Uma pessoa A construir É, cada Cada Ajuda que vem aqui No caso eu posso receber Até 14 ajudas Significa 14 minutos Porque cada Porque cada uma ajuda É igual a 1 minuto Eu antes pensava Que era a cada 10 minutos Uma ajuda a 10 minutos Seria bem melhor Né? 140 minutos Seria mais prático Então se eu tenho 14 minutos de ajuda Eu vou tentar fazer Algumas acelerações Aqui Tá? Porque simplesmente Se eu não usar Agora ou depois E etc Sério Vai ficar tudo parado Isso daqui Essa questão aqui De aceleradores Aqui Né? Claro que alguns Pra cima dos 15 Ali eu posso guardar Futuramente Porque simplesmente Demoram dias É sério Demoram dias O que eu tô mais ganhando Aqui no momento É 5 minutos E 3 minutos Tá? Então eu posso realmente Gastar aqui um monte E ficar de olho aqui Que eu ganho Uma aceleração gratuita Né? E esperar que o pessoal Ajudar Que são 14 minutos Vai sobrar 2 Então beleza Eu não preciso acelerar Um tanto assim Mas como eu tô fazendo o vídeo E eu acabei Já provando Pra vocês Ele que ganha É mais pontos Que o necessário Então Só resta Tipo esperar mesmo Tá? Aqui eu já Tenho a balista Aqui né? Mas eu vou esperar Liberar lá E Se eu não me engano Eu tinha que treinar Acho que mais balista Mesmo Então enfim Eu vou mandar mais tropa Pegar comida lá E depois pegar os outros recursos A tropa tá demorando Geralmente uma hora e pouco Pra fazer a ida E vinda Tá? Ah mas não compensa Você mandar duas tropas De meia hora Cada um Um tanto da topa Vai lá pegar ouro Tanto pega comida E cara Realmente aqui Como eu tô construindo tropas E elas levam uma hora e meia Duas horas É indiferente Tá? Então eu vou achar aqui Algum lugar Que tenha fazendas Aqui Aqui tem bastante Até ó Mas é 100k Eu consigo pegar Bem mais do que 100k Eu consigo pegar 128 mil A tropa vai demorar Tudo isso Pra chegar lá E tal E eu poderia Simplesmente Eu posso Trocar Eu não tô mandando herói Lá nem nada Não sei O porquê O que que acontece Quando você manda herói O herói Ele não faz nada Ó Não aumenta a taxa Então tipo Pra que que você vai mandar herói Sendo que ele não coleta A porra nenhuma Bizarro Mas fazer o que? Certo? Então só vou esperar aqui Mais alguns minutos Pra ver Se a serraria Realmente vai dar mais É Cento e poucos Tá Vamos ver o que tá rolando aqui Beleza Para um Enfim É treta da guilda Porque o que que acontece O pessoal fica falando aqui No conselho diplomático Só que xingando Entendeu? Enfim Enfim Os caras ficam discutindo lá É A guilda aqui Parou de recrutar Alliance BR A gente tava com Setembro 56 no começo da semana Quando eu entrei Tá E agora a gente já vai com 96 E realmente cara O pessoal eles Ficam pedindo ajuda sempre Então É bem interessante Você tá na guilda Que o pessoal fica pedindo ajuda Aqui no canto Todo dia Mesmo que eles sejam Levels altos Tá todo mundo aqui Meio que level parecido Porque eu preciso realmente Das moedas Das moedas aqui Pra acumular Pra gastar em baú Né Eu tô quase aí No level 40 Mas eu vou deixar Pra gastar um pouco mais Futuramente Tá É independente da guilda Que eu esteja Enfim No Whatever Pra construir aqui Os equipamentos Né Então É mais por conta disso E também tem alguns equipamentos Que é só Quando vem um determinado Monstro E tudo mais É E Depois O que que acontece É Se a guilda Não manda mais ajuda Outro meio Que eu vejo Que o pessoal faz bastante Aqui É matar os monstros Então se você tem Uma guilda ativa Que fica lá Indo atacar monstros E tudo mais E matando esses monstros Você também ganha itens Tá Você ganha itens Aqui Né Eu já deletei um monte Aqui Porque Toda vez que se matou Um monstro em guilda É Toda a guilda Ganha um baú De presente Simplesmente Com algum item Daquele monstro Então Não precisaria Necessariamente Ter Moedas Na loja da guilda Tá É bacana É interessante É o ideal Ter Uma guilda Que tá começando agora Porque eles ficam Pedindo ajuda Sempre É Aí você consegue Farmar Um monte De moeda De guilda E paciência Ah Mas você pode Farmar Moedas Na guilda Minhas tropas Já chegaram lá E estão Coletando Vamos coletar 128k Vai demorar Meia hora Então Paciência Então Acho que o vídeo É por aí Que galera Era só isso Que eu queria Explicar Sobre A questão Do evento Tá Do evento Individual Aqui O evento Inferno Daí Cada Cada situação Aqui Vai Dar sempre Cento É E Sete Que eu falei Cento e cinquenta e sete Cento e cinquenta e sete Pelo menos Nesse momento Aqui Eu não sei Futuramente Se vai valer Mais pontos Se vai valer Menos pontos Se você Upar É Do level Maior Mas eu acho Que não Tá Então É isso Aí agora Eu vou continuar O vídeo aqui Mas Se bem que vai dar Dez minutos Então Era só isso Que eu queria falar Referente aos eventos Individuais E também A questão Do evento Inferno Individual Mas eu vou ter Que ver Ou até Se virar Aqui Em vez de Construção For treinamento De tropas Eu vejo Se realmente Conto uma quantidade Por Treinar as tropas Tá Mas era isso Se você não for inscrito No canal Você se inscreve Compartilhe o vídeo Eu vou deixar Esse tempo Ali Porque eu não sou Muito fã De ficar fazendo Eventos Até porque Você gasta mais Acelerador Do que você Ganharia Aqui em prêmios Né Mas Enfim Ah Mas tem baú Lá Etc 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 Cara É muito gasto Pra pouco Retorno Mas Vale a pena Sei lá Se você acha Que vale a pena Você faz aí Né Na sua Na sua vila E etc Beleza Então é isso Forte abraço E fui Tchau